Dê-se se souber Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta no colo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta no colo do homem, faz o teu nome, vai não parar não Senta pra mim, lógico que eu vou, taca nessa novia dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Bate, Bate, biche a o o o luga Bate, bate o chão E aí 比. E aí Ver se é o DJ CL É o brabo do Campo Bela Indecente Empolheta, marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas quando a saudade Bate Eu endereço você Pelo, pode ficar A gostar Pula pra dentro Pela saco Pela, 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 pela 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 Tá pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca Volgada te olhando de casta, cara de safada Puxando o cabelo assim, fica malha Deixa a mão no teu bobo, tudo rumo Você não tá por cima da maca Volgada te olhando de casta, cara de safada Doas horas, bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo no matar O galo Quero saber o que se esconde debaixo dessa mata Quero te ver pilada Esquentar o seu lado safado Deixar você molhada Só não ficar sem graça E é tchauzinho pra você Que bom que eu me livrei de tudo 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 Oi, 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 oi Valeu a sua unidade, o copo, me parou Não me engogo, não me engogo, não me engogo Não me engogo, não me engogo Depois das cinco horas, me engogo Não me engogo, não me engogo Calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo do tempo Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo do tempo Reapa, 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 reapa vou cav hup ávucado avuca vai nacame é 4 paredes eu vou acabar com o tempo tokkkkkkkkkkkmkk ôi Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta dos afelhos me faz de compressão De cima pra baixo é só você Na contramão da tua sentada, tu toma só perô Cara de baixo, fazimo é só um porradão De cima pra baixo é só você A-a-a-a aqui na Novo Logo De 4, 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 de 4 Vem tentando meter no monopólio, por dono do petróleo Vem tentando meter no monopólio, por dono do petróleo Na cabinha pica de 4, mulher tu vem preparada Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá com chefão Só que eu de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Vai bem foder, hein, capo belo Capo belo Seu malvado favorito, tá ok, tá mais Se tu tem baile na quebra, bebê agita as colega que o da B.S. e o D.B. vai te buscar Ela se amara, festa no Caribe, se interessa e dá pedido na família pra trocar Se tu tem baile na quebra, bebê agita as colega que o da B.S. e o D.B. vai te buscar Eu sou quem é desistir e precisa se iludir Não sou daquelas que pedem pra parar, pra parar Na batida, é que eu fico sem pensar Abra a pista, tenta que é o meu lugar Na batida, nem adianta tentar Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me ativar não adianta mais Quando me ativar não adianta mais E depois que me ativar não adianta mais